Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. Você liga, você assiste aí primeiro a Adalva Bavarisco falando nas notícias, depois você entra aqui, nós entramos antes e depois ela fala nas notícias que são muito importantes para que vocês fiquem atualizados com o que aconteceu durante o dia. Então, primeiro o Consumidor em Pauta, depois a Adalva falando nas notícias que vocês recebem todos os dias com muita atenção. E esse é um programa de utilidade pública, claro que a senhora e o senhor já sabem, que esse é um programa de utilidade pública que trata de diversos assuntos. Nós sempre temos aqui de segunda a sexta-feira, são assuntos diferentes, convidados diferentes, mas sempre uma autoridade falando em qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa. Por exemplo, hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu já vou dizer para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Lembrando que esse programa vocês podem e devem participar fazendo perguntas para o nosso Consumidor em Pauta através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. É o telefone, é o e-mail do programa. Vocês podem mandar também um WhatsApp para 985-946-773, perfeito 51, claro, né? 985-946-773. Esse programa é repetido às sete horas da manhã e esse programa. E esse programa pode ser assistido ao vivo também no Facebook. E vocês podem seguir esse endereço que está aí na tela, facebook.com.br.tvepublica.rs. Tá bom então? Então vocês assistem ao vivo e às sete horas da manhã, se perderam qualquer coisa, vocês assistem o programa na íntegra aqui também às sete horas da manhã na reprise que a gente faz. Para falar de família, de direito de família e sucessões, eu tenho o prazer muito grande de receber aqui hoje mais uma vez a doutora e professora universitária, doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Um abraço também aos nossos telespectadores, voltando aí com o Consumidor em Pauta. É um prazer. É verdade. A doutora Solange hoje está com, como sempre, né? Ela estava perguntando, ela estava questionando se ela estava bem, ela está ótima, está excelentemente bem no ar. Isso que o índio nem está aqui ainda, doutora Solange. Pois é. Um grande abraço para o índio aí. A doutora Solange está na casa dela e eu estou na minha casa e a gente está fazendo um programa aqui para que vocês assistam e não percam todos os assuntos a respeito que a gente trata nesse programa. Doutora Solange, eu vou lhe perguntar uma coisa aqui já para a gente começar o programa. Essa pandemia, essa quarentena, essas coisas todas, ele tem influído muito, principalmente nas questões do direito de família e sucessões, no tratamento que a senhora dá, os advogados estão tendo uma certa dificuldade ou isso aí não existe? Não. Em relação à pandemia, sabemos todos nós que o mundo inteiro, o Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul, todos nós estamos passando por essa, eu digo assim, brincando até por essa coisa horrorosa, né? E isso está atingindo sim o direito também, todos os direitos, trabalho, previdenciário, previdenciário, porque estamos meio, vamos dizer assim, a gente está de uma forma tudo online, em princípio. Mas o Poder Judiciário, em relação ao direito de família, ele está de uma forma fazendo que os processos tramitem e dê o andamento. Tanto que os processos eletrônicos na área de direito de família estão correndo prazo, funcionando, estamos postulando tudo pelo meio eletrônico. E aqueles processos que são físicos, o próprio Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele propicia os advogados postularem, né? Saiu até uma resolução agora de que forma podem postular os pedidos emergenciais em relação às tutelas de urgência, como é o caso de alimentos, visitação dos pais aos filhos, né? Então, tudo isso. Estamos de uma forma ou outra se adequando, já fazem quase mais de dois meses que isso está acontecendo, e o próprio Poder Judiciário está se adequando e buscando que as soluções sejam realizadas em relação ao direito de família. Mas sempre um pouco mais vagar, tem que se atualizar os advogados, né? A Defensoria também está se atualizando, com que o Poder Judiciário Estadual aí está tentando fazer com que as coisas aconteçam para aqueles que estão necessitando, na área de direitos de família, alguma solução de imediato do Poder Judiciário, especialmente do juiz ou até mesmo dos desembargadores perante o tribunal. Doutora Solange, eu gostaria de saber também o seguinte, eu até estou cometendo uma falta minha aqui, nós recebemos um e-mail muito bonito de uma ex-aluna sua, mas eu prometo que eu vou ler o e-mail no próximo programa, e a doutora Solange é professora universitária, ela faz uma série de elogios, doutora Solange, que até eu fiquei emocionado, fiquei muito emocionado com os elogios que ela faz para a senhora merecidamente. As aulas estão sendo feitas pela internet, e eu lhe pergunto, há muita diferença entre a internet, entre as aulas presenciais e as aulas feitas pela internet? É, a universidade, ela tem uma plataforma que ela nos possibilita buscar o atendimento online, nós temos uma plataforma onde os alunos, eles colocam, fazem os trabalhos, a gente revise e tal, e a gente faz as aulas virtuais, ou seja, como o Poder Judiciário se adequou, nós também, também na universidade fizemos isso, tanto que nós estamos dando aulas virtuais, e os alunos sentem muita falta, assim, da presença do professor, assim como nós também sentimos falta deles. Depois do nosso programa aqui, eu vou dar aula virtual, às 20 horas, ok? Então, isso é importante, e a gente percebe, a gente ministra a nossa aula, é um pouco diferenciado, no início ocorreram algumas resistências, mas, inclusive minha, né, que nunca tinha feito isso, mas esse é o progresso e a gente vai se atualizando, assim como o nosso programa hoje estou eu fazendo em casa, quando eu referi-se inicialmente, e tu está também na tua casa, né, eu acho que, e nem por isso vamos deixar de transmitir aos nossos telespectadores aqueles questionamentos que urgem para eles hoje em saberem as respostas e a gente tentar suavizar isso que está acontecendo conosco aqui, respondendo, dando as aulas, para que não pare, para que dê uma continuidade. E o próprio MEC, aí, só voltando às aulas, ele determinou que as aulas pudessem ser virtuais. Então está, doutora Solange, eu fico muito satisfeito de saber que isso tudo está acontecendo. Falta aquele contato mais íntimo, né, aquela coisa pessoal, assim, do professor e do aluno, aquele contato, até um abraço, um abraço de mão, e aí está fazendo conta. E sim, para todos nós, né. Para todos nós. Doutora Solange, eu tenho várias perguntas aqui, e eu vou começar a transmitir as perguntas para a senhora, porque senão daqui a pouco nós vamos ser chamados também de conversadores aqui, estão conversando fiado aqui, e não paramos nós. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, doutora Solange, é casualmente na cidade de Canoas. Quem pergunta é a dona Milena. Ela diz o seguinte, Minha mãe faleceu e deixou como herança uma casa construída num bairro muito valorizado aqui em Porto Alegre. Somos duas irmãs solteiras e um irmão que é casado. Queremos vender a casa e dividir o valor em três partes, mas meu irmão não concorda. Peço uma orientação para saber se a casa pode ser vendida, mesmo sem a concordância dele. Bom, inicialmente vão ter que postular a abertura do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. E pelo que me parece, quando a gente faz essa diferenciação, qual seria? Medida judicial, ou inventário judicial ou extrajudicial? Nesse caso aí vai ter que ser judicial, que parece que o irmão já não quer que venda a casa. Ele não pode não querer, até pode não querer, mas ele tem que saber que a casa não é só dele. Porque se a mãe faleceu, os três têm direito a receber a herança. E para que isso aconteça, se ele não conseguir comprar a parte dos irmãos, das irmãs aí, eles vão ter que vender sim. E aí você faz um pedido através do juiz, um pedido judicial, para que realize a venda da casa e aí se partilhe o produto da venda. Então, não é querer, ele pode até não querer, mas ele tem... Não é só ele, ah, eu vou bater pé, vou bater pé, não vou querer vender. Não, não é assim que acontece, porque todos têm direito e todos têm que receber a sua parte na herança. Existe a possibilidade dele comprar a parte das irmãs. Quer dizer, vamos dizer que a casa custe... É o direito de preferência que a gente chama. R$100 mil para cada um, ele compra por R$200 mil, ele compra a parte das irmãs, é isso? Isso mesmo, correto. Tá bom, viu como sou bom de conta aqui? Eu fiz ligeirinho aqui, R$300 mil por R$300 mil, também se eu não soubesse isso aí, bom. Vamos lá, o Rubens mora na cidade de Sapiranga. Ele diz o seguinte... Isso, tem obrigação do filho, nem se fala, obrigação alimentar. Existem direitos e deveres em relação aos filhos. E mesmo que ele esteja morando no exterior, a obrigação é a mesma. A única coisa que vai demorar um pouquinho mais é buscar, tomar conhecimento. Não sabemos aí se esse, ele diz que vinha prestando alimentos já. Então, não sabemos se ele já tem uma decisão judicial. Se ele tiver já uma decisão judicial onde consta quanto que ele tem que pagar de alimentos, é uma execução de alimentos a qual vai ser expedido. A gente chama de uma forma técnica uma carta rogatória para onde está morando, mesmo que esteja no exterior. E algo bem interessante, que é recente, se eu não me engano, é 2016 ou 2017, existe a Convenção de Alimentos. Lá na... ele pode até fazer uma pesquisa bem interessante, que eu já fiz isso num caso nosso aqui, do escritório, onde tem convenções de aí, onde em alguns países é mais rápido o procedimento da carta rogatória e os procedimentos a serem realizados. Mas ele tem que buscar, sim, a obrigação de alimentar do pai para com o filho. Mesmo ele morando no interior, daí vai lá e busca, no exterior, aliás, busca, e ele tem que pagar. Afinal de contas, é filho. Filho tem que ser mantido pelo pai sempre. É, não precisava nem estar buscando, né, porque é uma obrigação. É uma obrigação, mas às vezes acontece, como é o que o nosso telespectador está falando aí de sapiranga, isso, né? Ele tem que pagar, sim, os alimentos aos filhos, mesmo que ele more no exterior. Ele é devedor de alimentos. A dona Claudete mora na cidade de Viamão, doutora Solange. Minha mãe faleceu e ficaram quatro irmãos, todos da mesma mãe e do mesmo pai. Depois que meu pai morreu, minha mãe foi viver com outro homem e tiveram um filho. Agora, o filho do meu padrasto diz que não temos direito a nada. Pergunto se ele pode vender os imóveis, adquiridos durante a vida de minha mãe, e se realmente não temos nenhum direito. O filho, esse filho, que é só da mãe dela e do pai, do novo padrasto, né, ele é o inventariante. Olha, pelo que foi nos colocado aí, Machado, a meu ver, o inventariante, o filho da mãe com o segundo casamento, aí está equivocado. Porque se a mãe faleceu e deixou, quantos filhos? Três, né? Deixou três filhos e mais um, que aí são quatro, não interessa se é só unilateral, todos terão direito. Porque, é aquilo que eu sempre digo, ascendente são os pais, descendente os filhos. Então, se a mãe morre e deixa filhos, todos terão direito. Agora, se ele pode vender, ele não pode. O que ele pode fazer? Às vezes as pessoas fazem isso de uma forma equivocada, ou melhor, falando errada, né? Prometer vender um bem sedizente e alguém vai lá e compra. Então, esta venda é nula. Então, vender ele não pode. Ele só pode vender no inventário, através de uma ordem judicial, que é expedido um alvará judicial. Ou seja, o juiz determina, o juiz autoriza que haja realizada a venda, certo? Mas aí, o inventariante, que ele se desnomeado, o que eles têm que fazer para conseguir entender? Construir um advogado, um defensor público, seja lá o que for, assistência judiciária, e se habilitarem no inventário e dizer, olha, também tenho direito a receber a minha parte na herança. E isso eles podem fazer. Agora, se o irmão diz que é irmão, se diz que vai vender, que só eles não têm direito, se a mãe era proprietária e todos são filhos, os direitos são iguais. A dona Elaine mora aqui em Porto Alegre, a nossa vizinha aqui em Porto Alegre. Ela diz que é separada e o pai do filho dela, que tem sete anos, sempre pagou regularmente a pensão. Agora, ele foi morar em outro estado e nunca mais pagou. Ligo, mas ele não atende. Como eu devo proceder, já que meu filho está passando necessidades? Bom, aí nesse caso também precisaria saber, já tem um título judicial. O que é o título judicial para quem é leigo? Vamos explicar de uma forma bem leiga, né? Se já for na frente do juiz, já decidiram quanto que vai pagar de alimentos, já. Vamos lá e 40% do salário mínimo, um salário mínimo e 20% do que ganha. Se isso já aconteceu, o que ela pode fazer? Procurar o meio judiciário, o poder judiciário, para fazer a execução dos alimentos. E hoje podemos fazer a execução de um mês de alimentos ou pena de prisão civil. Sabemos disso. A gente chama isso hoje, no novo Código de Processo Civil, de cumprimento de sentença. Se ela não tem esse título judicial, nunca foi na frente do juiz, ele simplesmente vinha pagando esse ponto sul, ou seja, ele pagava porque ele queria, entre aspas. Queria não, porque era uma obrigação do pai pagar alimentos. Ela pode entrar também, procurar o poder judiciário e postular uma fixação de alimentos, a qual, a partir do momento em que ele for citado, tomar conhecimento da ação, ele passa a ser devedor e pode pagar. Relativamente aos alimentos provisórios, se ele não pagar, ela também pode executar depois. Então, assim, buscar que, perante o poder judiciário, que o pai pague os alimentos para o filho, porque, pelo que ela está nos dizendo aí, ela está passando necessidade. E a obrigação aí é multa dos pais. E a justiça está cumprindo todas as ordens? Por exemplo, se esse cidadão não pagar, estiver aqui em Porto Alegre, vamos dizer, não pagar a pensão, a justiça pode ir lá e prendê-lo. Sim, sim, sim. Isso está acontecendo. O que nós temos hoje com a pandemia? Nós temos assim, nós temos os processos eletrônicos. Os processos eletrônicos, eles suspenderam no início, mas agora estão tendo a tramitação normal. O que se postula? O oficial de justiça, ele vai, ele cita, se fizer a execução, ele vai lá e cumpre também, ok? Claro, isso tudo tem um processo, um procedimento. Ele determina, ele cita, mas o tramitar do processo hoje, ele continua. Porque se for ajuizar um processo hoje, é pelo meio eletrônico. E o meio eletrônico, os prazos não estão suspensos e os processos estão correndo, estão fluindo os seus prazos. Então, ela pode se postular através, estamos trabalhando, agora foi possibilitado, em relação aos decretos aí, todos os escritórios de advocacia, defensoria pública, tudo estamos voltando a exercer nossa atividade. Então, ela pode buscar, sim, perante o Poder Judiciário, que cumpra a obrigação alimentar aí por parte do par. Tem uma pessoa aqui que pede para não ser identificada, mas mora na Barra do Ribeiro, é uma pessoa anônima. Tenho uma filha de cinco anos, que foi criada e sempre foi cuidada por meus pais. Ela mora com eles, inclusive. Pedir para que a guarda da menina passasse para eles, mas o juiz negou. O que deu a fazer, já que não tenho condições de criar minha filha? Olha, negou porque a gente não tem conhecimento, porque é difícil hoje dar a guarda, se tem mãe e pai, para os avós. Por que ela pode buscar isso? O que eu vou fazer se eu tenho necessidade? O que eu faria se fosse a advogada dela? Eu ia entrar com a ação de alimentos contra o pai. Vamos supor que não tenha o pai registral. Então, entraram com a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Enquanto isso, o que os avós podem fazer? Se tiver já uma certidão de nascimento, e a gente sabe quem são os avós maternos e os avós paternos, o que faríamos? Entraríamos com um pedido, se o pai, de repente, não pode pagar, uma ação de alimentos contra os avós, certo? A gente se busca. Os avós, eles não têm uma responsabilidade, eles não são obrigados a pagar, mas eles têm uma responsabilidade solidária quando? Quando os pais não podem pagar os alimentos aos filhos, eles não têm condições financeiras. Então, os avós vêm, que no caso aí parece que os avós maternos já estão fazendo, estão criando, educando, e se tiver uma paternidade aí, podemos sim buscar através, ajuizar uma ação contra o pai, e se o pai não tiver condições, contra os avós paternos. Pois é, esse caso é um caso que eu até falo aqui, doutora Solange, se os avós já estão criando, a mãe não tem condições de criar, os avós criam, dão educação, dão carinho, dão roupa, dão alimento para ser criança, e a mãe não pode dar. Então, acho que qualquer juiz vai chegar a um ponto em que vai decidir favoravelmente a isso, ou não. Não, é que o que acontece, Machado? São dois institutos completamente diferentes, né? Uma é a necessidade da criança, que a gente sempre coloca isso nos alimentos, é a necessidade e a possibilidade. Então, quem são responsáveis pelos filhos? São os pais. Então, por isso que eu fiz esse divisor de água. Se ela não tem o pai registral, o que ela vai ter que buscar? Em vez de investigação de paternidade. Ela não diz para nós se tem ou não. Ela só diz que ela tem um filho e que os pais estão criando, educando. Por isso que eu digo, são dois institutos diferentes. Os avós, eles... É tirar a guarda da mãe por quê? Quando é que se tira a guarda de uma mãe? Quando ela não tem condições de criar e educar? E, claro, a gente tem que conhecer os fatos. Se a mãe mora com os avós, com os pais, né? Os avós aí da criança, não teria por que tirar a guarda, porque quem é responsável são os pais. Percebe? Então, uma coisa é... Um instituto é a guarda e o outro instituto são os alimentos, que é a necessidade da criança. Então, por isso que, dependendo do caso, o que o juiz vai fazer, ele vai analisar e averiguar se é o caso não de tirar a guarda. Doutor Solange, vou lhe fazer a última pergunta do programa e que é realmente a última da nossa relação aqui. É um telespectador que também é anônimo. Li na internet que devedor quanto mais alimentos que não cumprem decisões judiciais e que transferem os bens indicados à penhora pode ser enquadrado em crime de abandono. Ele quer saber se isso procede. Não procede. No Código Penal tem lá crime de assistência familiar, né? Eu não me lembro, é duzentos e pouco o artigo do Código Penal. Mas tem a pena de um a quatro anos de detenção, se eu não me engano, porque eu não sou penalista, mas conheço. Mas nos alimentos, o que nós temos? Nós temos também, lá no processo civil, que se for o devedor dos alimentos, eu acabei de dizer no início do programa, que tu pode executar e o juiz pode determinar a prisão civil. Então, o que nós temos? Qual é o divisor de águas aí? É um crime? É um crime. Está no Código Penal? Está no Código Penal. É um crime de assistência familiar? É, ele responde por isso. Mas qual será a solução? Ele vai preso, vai responder um processo? E o que a família, em princípio, está lá, está no Código Excelente, que está previsto, pode se buscar. Mas o que nós temos assim? No crime, no crime, a gente tem uma punição. E no cível, a gente tem uma coação para pagar os alimentos. Então, é assim, ele está correto, fez a pesquisa e previsto o nosso Código Penal lá, o crime de assistência familiar. Não sei se me fiz entender isso, mas eu gosto sempre de fazer essa divisão. A senhora tem aula agora por referência à NET ou não? Sim, sim. Tem aula agora pela internet? Ah, vai dar aula agora pela internet. Então, quer dizer que a senhora termina o programa e daqui a pouco mais já estará no ar novamente, só lá entre os alunos e ela, né? Mas... Isso mesmo, isso mesmo. É um trabalho bem complicado esse, né, doutora Solange? É, eu vou... como é que eu vou dizer? Eu vou confessar que, Racha, estamos trabalhando muito, muito, muito mesmo pelas aulas virtuais aí. É, bem mais do que presencial. Que bom, mas trabalhar também faz parte da vida da gente, a gente trabalha a vida inteira para poder ter alguma coisa na vida, né? Quando a gente tem tudo na vida... É, é importante trabalhar naquilo que a gente gosta e eu gosto muito do direito. Doutora Solange Guiteiro, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesse programa e lembrar que a senhora é a nossa eterna convidada aqui, vem sempre que quiser falar de direitos, famílias e exceções. Muito obrigado, doutora Solange. Estaremos aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Um abraço a todos. Amanhã, nós estaremos aqui novamente às seis horas da tarde e vamos tratar de direito previdenciário. e conosco estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí Tchau.